Essa vai parar novinha que se amarra em sentar Quando tá sentando ela não consegue parar Tudozinho já te falou, tá soltinha que nem a luz Quer sentar agora ou vai sentar depois Ela não tem que ir, só hoje ela quer sentar no dú Vai sentar agora ou quer sentar depois Vai sentar agora ou quer sentar depois Vai sentar agora ou quer sentar depois Tudozinho já te falou, tá soltinha que nem a luz Essa vai parar novinha que se amarra em sentar Quando tá sentando ela não consegue parar Tudozinho já te falou, tá soltinha que nem a luz Quer sentar agora ou vai sentar depois Ela não tem que ir, só hoje ela quer sentar no dú Vai sentar agora ou quer sentar depois Vai sentar agora ou quer sentar depois Tudozinho já te falou, tá soltinha que nem a luz Vai sentar agora ou vai sentar depois Cada día ou vai sentar depois Vai sentar depois Amém.